Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Área Delas. Estamos chegando mais uma semana com você aqui no canal do Denilson Show. Já se inscreva e ative o sininho aqui para ficar por dentro de todo o conteúdo que rola no canal do Denilson Show. Hoje eu estou com a Júlia, e aí, tudo bem? Finalmente, estamos juntas? Parece que faz tempo que a gente não consegue conciliar um episódio, né? A gente está gravando separadas, o último foi sem você também. Mas agora a gente volta para mais um episódio que promete bastante, né? Trazer temas atuais misturados com questões do passado que vão ser muito importantes para entender algumas coisas sobre o que está acontecendo no futebol hoje. Hoje a gente recebe no Área Delas o Marcelo Carvalho, que é o idealizador e o diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Observatório, não só no futebol brasileiro, mas também de olho no futebol mundial. Marcelo, seja bem-vindo aqui com a gente ao Área Delas. Olá, meninas, tudo bem? Prazer em estar com vocês. Importante demais tocarmos num assunto tão importante, né? Não só para o futebol, mas como para toda a sociedade. Bom, a gente acompanha o seu trabalho já tem um tempinho, né? Mas eu queria que você contasse para o pessoal como que você teve a ideia de criar o projeto do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bom, a ideia surgiu em 2014, logo após os casos de racismo com o Março Chagas, o Tinga e o Aroca. Março, abril de 2014, o ano que o Brasil cediu a Copa do Mundo. E aqueles casos chamaram muito a atenção de toda a sociedade. Eu vim estudando gestão esportiva e dentro desse estudo que era feito lá, de todas as conversas, eu comecei a perceber a não presença de pessoas negras nesse espaço do futebol. E aí aquela ideia que eu tinha, que eu cresci com ela, do futebol ser um espaço democrático, principalmente de possibilidade para pessoas negras, ele começou a mudar na minha cabeça. Primeiro que eu vi um lugar que limitava a presença de pessoas negras às quatro linhas. E depois pouca ação e pouco se falava sobre esses casos de racismo que aconteciam no futebol. E a principal pergunta naquele momento era se os casos de racismo eram esporádicos ou se eles aconteciam com frequência. E aí a criação do Observatório tinha como principal objetivo monitorar esses casos para quantificar esses casos, mas principalmente para acompanhar o desdobramento desses casos. Era importante e ainda é importante ver o que acontece com cada caso de racismo que é denunciado. Porque nós temos leis no Brasil, nós temos uma lei que fala sobre racismo. Dentro do futebol nós temos um artigo dentro do Código Brasileiro de Justiça Esportiva que trata sobre racismo. Então era importante essa resposta para mim e para a sociedade sobre os desdobramentos desses casos. Dez anos depois a gente conseguiu, através do Observatório, mostrar que esses casos de racismo não são esporádicos. Eles acontecem com muita frequência. Mas infelizmente as punições a gente não vê elas acontecendo como deveriam. E você falou que esses casos acontecem ainda esporadicamente. E a gente tem a impressão, até porque eu sou bem nova, então eu não acompanhava tanto essa questão mais social do futebol, em 2014 principalmente. Mas eu tenho a impressão que hoje eles são mais falados. Parece que acontece mais porque eles têm uma repercussão maior. Então o que acontece com o Vinícius Júnior na Espanha acaba repercutindo mais porque as pessoas hoje têm consciência, pelo menos aqui no Brasil, a grande mídia tem consciência de que isso é algo errado e acaba repercutindo de uma forma que já deveria ter sido feita desde o passado. Você tem essa impressão também de que hoje é um assunto que é abordado de uma forma um pouco mais rígida, principalmente pela mídia esportiva? Sim, teve uma mudança de comportamento de 2014 para cá muito importante, em diversos setores, mas principalmente na imprensa que cobre futebol. Lá em 2014, quando o observatório começa, a gente percebia que poucos veículos falavam sobre casos e muitas vezes se falava do caso quando ele tinha uma grande repercussão. Aquele caso que acontece num campeonato de segunda, terceira divisão, ou que acontece num jogo, muitas vezes ele era deixado de lado, ou o debate era muito raso. A grande mudança que eu percebo é que quem trabalha na imprensa está muito mais atento ao que acontece dentro das quatro linhas, não só ao jogo de futebol, mas principalmente às questões humanitárias, questões sociais, e isso está muito atrelado ao denunciar os casos de racismo. A mudança na imprensa está no denunciar casos de racismo. Ainda é muito pouco a cobertura sobre o desdobramento desses casos. O debate acerca do racismo e das consequências do racismo, ele ainda não avançou como deveria. Mas a gente tem um avanço que é significativo, um avanço que é importante, que é o denunciar, estar atento às denúncias e ouvir as vítimas. Agora, a gente também precisa dizer que os casos realmente aumentaram. Não é só porque a imprensa está falando mais. É principalmente porque o falar mais conscientizou mais pessoas. E eu acho que um dos principais, acho não, afirmo que um dos principais fatores de dança é uma quebra de silenciamento. Hoje a gente vê o Vinícius Júnior como um ator importantíssimo na luta contra o racismo. Algo que a gente não via lá atrás. Era difícil o jogador de futebol denunciar o racismo. Era muito mais difícil o jogador de futebol falar sobre racismo. Não que ele fosse alienado, mas sim porque existia um sistema de silenciamento para esses jogadores que levantavam suas vozes. Hoje a gente está dando muito mais importância ao que um jogador de futebol fala, mas principalmente a gente está mostrando apoio a esses jogadores que vêm se manifestando. E antes da Aline perguntar, você falou que esses casos de fato aumentaram. E eu queria saber se você acha que é porque algumas pessoas, por exemplo, quando você vai ver um post sobre o Vini na conta da La Liga, na conta do Real Madrid, muitos espanhóis comentam, tipo, a gente faz isso porque a gente sabe que ele vai ficar irritado, a gente sabe que ele não vai gostar. Você acha que tem também essa reação por parte do público? Esse é um dos motivos para ter aumentado? Não, não. Esse não é um dos motivos para ter aumentado. Esse é um motivo para que esses casos aconteçam. Na Espanha a gente vê esses comentários nos posts. Na Itália foi feito um levantamento e ouviu torcedores e apontou que 16% desses torcedores consideram que insultos racistas fazem parte do torcer do futebol. Para eles vale qualquer coisa na tentativa de desestabilizar um jogador de futebol. Então, por exemplo, a gente tem esse recorte na Itália, a gente tem esse recorte nos posts na Espanha e se a gente trouxer para o Brasil, muitas vezes, torcedores que se dizem antirracistas, quando acontece no seu clube, eles já mudam o discurso. Não, mas será que foi bem isso? Será que esse jogador de fato ouviu isso? Então, assim, a gente ainda não conseguiu entender a gravidade do tema que é o racismo. A gente ainda não conseguiu tirar a camisa do clube de futebol quando a gente está falando de racismo. Muitos torcedores aqui no Brasil, eu gostaria de fazer essa pesquisa no futuro, também pensam que vale qualquer coisa para o seu time ganhar um jogo de futebol. E o que a gente vê, talvez, de auxílio nesse momento, né, Marcela, é a questão do celular, né? Porque hoje em dia é muito fácil você gravar e registrar isso que está acontecendo. Então, a gente já viu em algumas partidas aqui no Brasil, e aí a gente vai entrar nesse papo de libertadores e competição sul-americana quando as equipes brasileiras enfrentam times sul-americanos, que nos países da América do Sul que estão nessa disputa, o racismo não é crime em alguns deles. Então, a gente vê, por exemplo, no meio do jogo, o torcedor está sendo filmado e ele é levado depois para o G-Crim, para a unidade que tem no estádio. Enfim, isso aconteceu no estádio do Corinthians, isso aconteceu no estádio do São Paulo, ano passado. Então, a questão da imagem, ela acaba facilitando e dando uma velocidade um pouco maior a isso, né? É, essa é uma grande diferença que a tecnologia, né, e as redes sociais possibilitaram. Eu gosto muito de usar uma frase que o Grafite me disse, numa das conversas que nós tivemos, que ele disse que ele sempre ouviu insultos racistas dentro de campo e que aquela vez, lá em 2005, 2006, não foi uma novidade para ele quando deu aquele caso com o Filmes. Aquela diferença foi uma câmera pegando o jogador, né, o desábado, cometendo esse ato racista. E hoje a gente está vendo os torcedores, principalmente torcedores brasileiros, filmando torcedores em competições sul-americanas cometendo atos racistas. Esses atos racistas são gritos de macaco e gestos de macaco. Isso a gente está vendo muito em jogos sul-americanos. A gente não vê esse comportamento tão assíduo no Brasil, porque o torcedor no Brasil sabe que isso é crime, então é um grito no meio de uma multidão. É um gesto no meio de uma multidão. É diferente desse torcedor sul-americano, que ele não se esconde para cometer esse racismo. Essa é uma grande diferença que a gente precisa falar e entender. Na Europa também. Na Europa, a gente vê coletivos de torcedores, no caso, coletivos de torcedores do Atlético de Madrid, cantando com cânticos racistas, e eles não se escondem também para fazer isso, porque sabem que o racismo lá não é crime, né, que possivelmente nada vai acontecer. Essa é a grande diferença para o Brasil. Mas, com certeza, assim, o advento da tecnologia tem ajudado muito para que a gente tenha provas do que a gente está falando, do que a gente está denunciando. Não que isso basta para a punição. O que a gente vê muitas vezes é que essas provas não são suficientes para levar a punição de um clube ou de um torcedor. A gente citou o Vinícius Júnior, né, e eu queria te ouvir também com relação a esse amistoso que foi Brasil e Espanha, em Madrid. No ano passado, a CBF anuncia como uma campanha ali, uma luta contra o racismo. Eu conversei com pessoas que estavam lá, e isso era basicamente, tirando a entrevista coletiva do Vinícius Júnior, era algo em segundo plano. As pessoas que estiveram no jogo disseram que isso era mais parte da CBF, mas também nem tanto da CBF na hora que o amistoso pegou. Mas eu queria te ouvir o que você achou dessa iniciativa e com relação ao Vinícius Júnior, porque eu até vou trazer a palavra do Luiz Teixeira, né, o nosso colega jornalista, que colocou lá no Twitter que colocaram o Vinícius como uma vidraça para ele falar ainda mais de um tema que o machuca, que o fez chorar, e sozinho, não tinha ninguém com ele, ninguém ao lado dele, ninguém da CBF junto dele. Então eu queria saber como é que você viu essa entrevista coletiva, esse amistoso, essa atitude da CBF, numa tentativa de propor isso para um país que não leva o racismo como um crime da mesma maneira que o Brasil leva, né? Esse amistoso tem várias nuances, tem várias camadas para a gente discutir, tá? Vamos começar pela principal, a realização de um amistoso na Espanha. E eu acho ele válido. Eu acho ele válido justamente usando as palavras que você disse. Num país que não leva o racismo a sério, num país que não se importa com o racismo, a gente teve um jogo com todo um simbolismo falando de racismo, para falar de racismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque do lado de cá, a gente sempre cobra posicionamento das entidades, principalmente da CBF, dos clubes. Então, a gente fica aqui cobrando posicionamento. Um amistoso falando de racismo, ele é um posicionamento. Ele é uma forma da entidade mostrar, olha, nós vamos continuar falando e continuar apoiando o Vinícius Júnior. Esse é o aspecto totalmente positivo do amistoso. Agora, a concepção desse amistoso, ela tem alguns erros. E aí, os erros se dão principalmente porque, enquanto luta antirracista, a gente está tomando ações e a gente está aprendendo com essas ações, porque a gente não tem um manual para que a gente siga passo a passo do que fazer. E aí, claro, o Luiz Teixeira está correto em sinalizar que faltou, sim, de fato, o presidente da CBF na mesa, sentado com o Vinícius Júnior. E eu acho que esse foi o principal erro. E também não sei porque eu não conversei com o presidente, para saber se, daqui a pouco, na ideia dele, a gente também tem que pensar nisso, se ele não estava dando ao Vinícius Júnior esse protagonismo e não entrando naquele lugar para alguém dizer também que, poxa, o que o presidente está fazendo sentado ali? Ele quer aparecer nesse momento? Então, sabe, eu fico sempre pensando assim, a gente está aprendendo com isso. Como a gente pode mudar essa situação? Um erro que foi cometido no Amistoso, que já tinha sido cometido no Amistoso passado, e aí sim faltou a total percepção de tudo, é entraram crianças brancas com jogadores das seleções. Isso no primeiro. No segundo, isso era para ter sido corrigido. Num terceiro Amistoso, num terceiro evento, talvez o presidente da CBF sente ali com o Vinícius Júnior e esteja junto com o Vinícius Júnior, porque aprendeu nas críticas, aprendeu na fala do Luiz, aprendeu naquilo que a gente está falando. Então, eu acho que muitas vezes é também entender esse passo a passo, esse lugar que a gente está tentando chegar de fato para, olha, chegamos aqui e aqui é o lugar do mundo ideal que a gente gostaria e as ações são essas que podem ser feitas. E claro que, né, não só a CBF, mas como qualquer entidade, a CBF, a FIFA, as federações, ou os clubes, eles precisam ter pessoas negras sentado na mesa para tomar as decisões. Eu não posso pensar numa campanha contra o racismo, pensar em ações contra o racismo quando eu não tenho pessoas negras que eu possa ouvir para dizer, ora, essa ação aqui não vai dar certo. E a gente já teve diversos exemplos de tentativas de ações que erraram, principalmente por não ouvir pessoas negras. A gente pode trazer aqui aquela ação que foi somos todos macacos, né? Se você ouviu a pessoa negra, ninguém vai concordar com essa ação. Então, eu digo assim, é passo a passo. É aprender com os erros para a gente conseguir chegar lá, mas principalmente nesse lugar, ouvir pessoas negras para que elas consigam dizer, olha, isso aqui não vai dar certo. Eu já sei que não vai dar certo. E nas últimas semanas também teve na Itália, na Série A italiana, um caso de racismo contra o Juan Jesus, jogador do Napoli. E o clube, na verdade, a Série A obriga os times a usarem o PET de não há racismo. O Napoli pediu que a Série A tomasse providências contra o jogador Wacerbi da Inter de Milão, que foi quem cometeu o ato de racismo contra o Juan Jesus. Não teve nenhum resultado, eles acabaram deixando o caso de lado. o Wacerbi não foi punido de forma alguma. E aí o Napoli se recusou a usar o PET de racismo, postou uma nota dizendo que era algo que, se eles não faziam nada sobre, era algo que não era efetivo, era algo que não funcionava, que era só uma postura midiática e que não tinha nenhum posicionamento por trás da federação italiana. E aí a equipe em apoio ao seu jogador, Juan Jesus, eles decidiram não usar mais esse PET. E também entra muito nessa questão que a gente tem visto até nos últimos meses falando sobre o futebol europeu de uma tentativa até de comercialização da luta antirracista. Vi muitas pessoas criticando o amistoso que o Brasil realizou porque entra até numa parte um pouco mais comercial e abandona a questão política. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que de fato tem esse movimento e como lidar com essa postura também? A tua pergunta é importante, mas de novo, eu vou tentar separar algumas questões para a gente conseguir pontuar algumas coisas. Primeiro, sem a participação dos patrocinadores das competições, nós não vamos avançar. Não dá para pensar que a luta antirracista vai ser feita pelo Marcelo Carvalho do Observatório, aqui dentro do seu espaço, dentro do seu mundo, sem apoio financeiro de entidades. E aí eu digo isso e trago aqui um dado, o Observatório vai estar completando 10 anos agora em maio. Durante 8 anos, a gente produz relatório desde 2015. Estamos trabalhando agora no relatório de 2023. Durante todo o ano, a gente terminava esse relatório e depois ficava batendo em porta em porta para conseguir verba, para trazer ele do computador para a vida real, ter ele impresso, custos de diagramação, correção de português, tudo isso que envolve um produto. Durante muito tempo, a gente bateu de porta em porta. Aí a gente teve, por exemplo, na CBF em 2022, uma parceria que nos possibilita de produzir esse material sem ter que estar preocupado se a gente vai conseguir colocar ele na rua. Então a gente precisa, de fato, da participação econômica de quem patrocina o futebol. E eu, Marcelo Carvalho, acredito que a grande mudança no futebol em termos de luta antirracista, ela vai acontecer a partir do momento que os patrocinadores decidirem que não querem mais ter o seu nome atrelado numa competição cuja ela tem o histórico de racismo. Porque se um jogo tem um ato de racismo, e aí eu vou usar o exemplo do jogo agora na Espanha, no final de semana, onde o goleiro Sar, na segunda ou terceira divisão da Espanha, foi ofendido racialmente, e aí ele vai lá e ele acaba brigando com o torcedor que estava insultando ele, o time dele sai de campo. E aí quando o time sai de campo, você pensa, a televisão que está transmitindo, ela tem que transmitir um jogo, ela tem que fazer uma entrega para o patrocinador. Como faz isso? Como ela para de transmitir o jogo, aceita a interrupção do jogo, e o que ela fala para o patrocinador? Esse patrocinador tem que estar sensibilizado com o que a gente está falando. Então a questão de mídia, a gente precisa entender que é necessária a participação de patrocinadores para que as coisas aconteçam. Tomar sempre o cuidado da ressalva para que isso não vire um produto comercial. Por exemplo, um clube faz uma camiseta em 20 de novembro em homenagem ou na luta antirracista. Esse valor dessas camisetas vai para onde? Esse valor da multa de um clube de futebol por racismo vai para onde? São essas preocupações que a gente precisa ter economicamente. O clube não pode fazer uma camisa e esse valor ir para o cofre do clube normal. Ou esse valor vai para uma entidade que luta contra o racismo ou esse valor vai para ações do próprio clube contra o racismo. As multas ou elas vão para uma entidade nova, uma entidade que luta contra o racismo e para ações antirracistas ou essa multa perde o seu sentido. Então, essa é a questão comercial que a gente precisa entender. As ações que a gente está vendo na Itália, que a gente vê na Inglaterra, elas têm dois sentidos. Um é comunicação, comunicar que eu estou na luta contra o racismo e a outra é ações de fato. As ações de comunicação precisam acontecer. eu preciso ter o tempo inteiro uma mensagem contra o racismo no estádio de futebol para que a gente entenda que eu liga, que o clube estou de fato na luta antirracista. Eu não posso passar essa mensagem uma vez e esquecer dela. Ela tem que estar o tempo inteiro dentro de um estádio de futebol. Agora, se junto com essas ações eu não tenho punições efetivas ou ações efetivas de combate ao racismo, tudo ficou na comunicação. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Esse é o cuidado que a federação italiana não teve. Eu não posso ter toda uma campanha de comunicação contra o racismo, mas na hora de punir isso não vale. E ali, esse jogo do Juan tem dois fatores que a gente já conversou aqui. Primeiro é a quebra de silenciamento. O Juan ouviu a ofensa racista e o Juan denunciou. Mas aí tem uma coisa que é da cabeça do jogador que isso era muito mais antes desse momento que a gente vive. Que é o que acontece em campo fica em campo. E foi o que o Juan disse. Não, não, ele me ofendeu racialmente, mas ele já reconheceu o erro, me pediu desculpa e está tudo certo. Quando esse jogador foi questionado sobre o ato racista, ele não assumiu. E aí que o Juan percebeu que não dá para ficar em campo quando é crime. a gente tem que ir para uma denúncia de fúmula que o jogador seja punido. Não basta um pedido de desculpa. E ali o Juan entendeu que o sistema não está a favor dele, que o sistema não está a favor da vítima. Não basta denunciar um caso de racismo para que ações sejam tomadas. Não valeu para o Juan, não está valendo para o Vinícius Júnior, não valeu para o Sarr, não valeu para tantos outros jogadores que não tiveram provas para sustentar suas denúncias. E aí é importante sempre se alentar. Eu vejo muita gente dizer, ah, mas então o jogador mentiu. Apenas não existe provas para dizer o que ele disse de fato aconteceu. Porque é isso que a justiça quer. A justiça não é prova. Mesmo que a justiça esteja dizendo que está na luta antirracista, se ela não conseguir provar numa leitura labial ou com outras provas que aquilo foi racista, dentro da lei, a gente não consegue punir. A gente precisa entender isso. Mas a gente também precisa entender não desestimular a vítima a denunciar se a palavra dela nunca valer de nada. Por isso que eu digo para vocês, a gente está numa eterna construção. Não seja eterna, porque senão a luta uma hora cansa. Mas que a gente consiga aprender com isso. Não dá mais para a palavra da vítima não valer de nada. Não dá mais para o Vinícius Júnior ficar levantando a voz, denunciando o racismo e a La Liga e a Federação Espanhola não fazer nada. São esses ajustes que eles precisam ser feitos, mas eles precisam ser feitos rapidamente. Hoje o mundo é muito rápido, precisa ter ações mais rápidas para que as pessoas não desistam de lutar. Marcelo, você não acha que falta um pouco mais de atitude da UEFA, da La Liga, porque são mais de 10 casos envolvendo o Vinícius Júnior, e a gente fica aqui, é todo mundo revoltado, todo mundo frustrado porque não acontece nada, com inúmeras imagens de todos os casos, uma empurra para a outra, uma entidade empurra para a outra e ninguém faz nada com relação a isso para mudar ou para colocar algo no regulamento, como a gente vai falar daqui a pouco também da Libertadores, da Sul-Americana. Eles têm tudo na mão, mas falta basicamente o quê? Falta uma vontade, falta alguém realmente tomar uma posição e falar, não, a partir de agora a gente vai levar esse assunto mais a sério? É, eu gosto de fazer sempre um olhar político, pensar político, assim. Essas federações, essas confederações, a FIFA, quem está lá, ele depende de votos para estar no lugar e permanecer naquele lugar. Então, por exemplo, eu sou presidente e digo que um caso de racismo, quando ele for comprovado, o clube vai perder pontos ou vai ser excluído do campeonato. Basicamente, todos os presidentes de clubes vão ser contrários à minha decisão. Basicamente, essa decisão pode fazer a próxima eleição, eu não venço a eleição. Então, hoje, está muito atrapalhado a isso, a essa falta de coragem de ir com o tema. E, de novo, um exemplo, o Edinaldo, no primeiro seminário, que foi realizado na CBF, ele disse, olha, eu gostaria que houvesse punições efetivas para casos de racismo. Exemplo, perda de pontos. E aí, aquele, todos os presidentes que estavam presentes falaram sobre isso, era aquela conversinha paralela e tal, e eu, Marcelo Carvalho, fiquei pensando, o que será que cada presidente, esses 40 clubes, pensa a respeito disso? E aí, o Edinaldo disse, eu vou levar essa ideia para o terceiro... Aí, uma jornalista tomou a seguinte ação, ela foi e consultou os presidentes de grupos. Dos 40 presidentes consultados, seis eram a favor, 17 disseram que talvez a gente vai pensar, 23 disseram que era um conto. Então, assim, a luta não pode estar apenas numa pessoa, não pode estar atrelada ao presidente da CBF, é uma decisão unilateral. Os presidentes de clubes precisam apoiar. Por que que eles não apoiam? Porque eles, amanhã ou depois, algum torcedor pode cometer um ato racista no seu estádio e ele vai vir a perder pontos. É essa, é essa, é esse medo. Acabar. Pode um torcedor dentro do meu estádio cometer um ato racista? Pode. Mas o que eu posso para mudar isso? Eu posso ser menos reativo. O futebol brasileiro, o futebol mundial, ele ainda é reativo. Ele toma uma ação a partir de uma denúncia. A gente precisa ter, e aí por isso que eu digo que é importante o tempo inteiro a mensagem antes do jogo sonora, dizendo que racismo é crime, falando sobre racismo, no telão do estádio, nas placas. Eu preciso ter material acessível para o torcedor para que ele entenda a gravidade do ato de racismo para que ele não cometa esse ato de racismo. Ele está muito avisado sobre. Se ele cometer, ele vai entender as consequências disso. Isso está faltando. Então, a gente nisso, porque o clube também acha que eu não posso ser responsabilizado pela ação de um torcedor dentro desse espaço. Pode? Deve? acontecer num âmbito privado. Então, o clube é responsável pelo que acontece ali dentro. A gente teve esse exemplo no arremesso de objetos no estádio de futebol. A partir do momento que se determinou a possibilidade de perda de pontos de fechar, tem uma preocupação muito grande do clube, dos seguranças que trabalham no clube e dos torcedores. Hoje, um torcedor arremessa um objeto, o torcedor do lado já sinaliza, pô, foi ele, porque sabe o que pode acontecer. Quando a gente vê um ato de racismo, o que a gente percebe é algo chocante. As pessoas que estão do lado na arquibancada estão dando risada. Agora, a gente teve duas mudanças de comportamento no futebol gaúcho no início desse ano, que são torcedores que apontaram para o torcedor racista, a polícia, o segurança vieram e retiraram esse torcedor. Mas, isso eu acho que é uma exceção, ainda não se consumou no futebol brasileiro, mas as pessoas dão risadas, porque elas sabem, elas têm a certeza da impunidade, para elas e para o clube. Então, a mudança de todos os lados, não dá para a gente achar que a mudança contra o racismo vai vir de uma determinação da FIFA, da CBF, da Comebol. que os torcedores estamos fazendo para que o racismo não aconteça, para que o racista não se sinta confortável de estar no estádio. A gente vê hoje um racista confortável, ele comete um ato racista, ele sai caminhando e as pessoas não aplaudem ele, mas estão quase perto disso. Não pode, gente. Para a gente acabar com o racismo efetivo, primeiro que a gente precisa pensar não apenas em punição, em conscientização e educação. E isso passa para que esses torcedores, para que a gente, quando esteja dentro do estádio de futebol, não tolere todos. E aí, de novo, ah, mas é um torcedor do meu clube, é o meu clube que pode ser punido, é o meu clube que pode ser considerado racista. Esquece. Ou eu sou antirracista ou eu não sou antirracista. Então, a ação começa no torcedor, no dirigente do clube, no dirigente da federação, no dirigente das confederações até chegar nos patrocinadores. De novo, até chegar nos patrocinadores. O patrocinador tem que entender que o produto dele, o jogo vai ser interrompido, ele não vai voltar amanhã porque teve um caso de racismo e ele vai entender que tudo bem. Bem, eu vou perder aquele espaço de televisão, mas eu concordo com essa perda. Ou você passa, por exemplo, o jogo aos 15 minutos do primeiro tempo. Eu tenho mais 70 minutos de jogo. 75 minutos de jogo. Você coloca os logos dos patrocinadores lá, uma tela preta e está tudo certo. Mas o patrocinador tem que entender isso. A televisão tem que entender isso. O torcedor tem que entender isso. Enquanto isso não for dessa maneira, não tem como a gente evoluir. Não dá para achar que os jogadores negros saindo de campo vão mudar isso. Não dá para achar que um time saindo de campo vai mudar isso. Acabou de sair uma decisão da Federação Espanhola. Ela multou o clube do SAR por ter saído de campo, por ter abandonado a partida no entendimento da Federação. Ela puniu e multou. Ou seja, aquele que lutou contra o racismo teve a punição maior do que o racista. Enquanto torcedor a gente tem que pensar nisso. E você falou também sobre essa conscientização e eu lembrei que acho que ano passado o Estudiantes ia enfrentar o Corinthians pela Libertadores. Acho que em 2022, na verdade. Era Estudiantes da La Plata e Corinthians da Libertadores. E o perfil oficial do Estudiantes postou os torcedores que vão ao Brasil para não cometerem atos racistas porque aqui era crime. Então não é uma questão de conscientização. É mais para preservar os torcedores do clube de terem alguma punição efetiva. No caso de serem presos, o caso fossem identificados. Então não é uma comunicação feita contra o racismo. É realmente algo mais preventivo ainda. Eu acho que muitos clubes na Libertadores, no futebol sul-americano, ainda tem esse receio. E não só receio, a falta de posicionamento. E só para acrescentar e complementar isso do que a Julia disse, que aí a gente já entra nesse assunto Libertadores e sul-americana, isso vem do ano passado, especialmente porque agora o River Plate jogou uma partida com parte de um setor do estádio fechada por causa de atos racistas em um jogo contra o Fluminense. Então além da multa nos 100 mil dólares, que foi um valor que a Comebol aumentou, tem a questão agora de perder espaço no estádio se o seu time, se alguém comete um ato racista. Então acho que em cima disso que a Julia falou, dessa orientação que os clubes têm postado, eles inclusive postam quando os jogos são lá justamente com medo de perder essa parte de disponibilidade de estádio, né? A luta antirracista vai passar por aí, né? Vai passar por... O torcedor não está preocupado de fato na luta antirracista ou com as pessoas negras. Ele vai estar preocupado pelo seu clube. Não é algo legal? Não. Mas já serve para a luta. Já serve para que a gente não veja mais essas ações no estádio. e aí a gente tem que pensar nessa diferença que tem do Brasil para os países sul-americanos. O Brasil é o único país na América do Sul onde o racismo é crime. Eu não tenho essa informação precisa, mas eu sei que na Argentina não é crime e em outros países sul-americanos não é crime. Então a gente precisa entender isso para quando a gente vê essas ações. Elas não são a coisa que ocorre mas ela já é um passo. Porque esse clube já está orientando já está entendendo aquilo que a gente está dizendo. Ontem no jogo do Internacional na Sul-Americana o Bruno da Argentina também passou essas orientações para os torcedores do seu clube falando sobre não cometer atos racistas. Porque a gente viu o ano passado o Corinthians quando um preparador físico foi preso quando ele volta para o Peru ele é recebido como ídolo. Porque lá além de não ser crime as pessoas não têm nenhum entendimento da gravidade de um ato racista. Por isso que eu falo muito em construção e educação. A gente precisa que essas pessoas entendam a gravidade de um ato racista. Que ele não é uma simples piada. Que ele vai ter um reflexo muito grande na vida de pessoas negras. Então é essa construção que ela precisa ser feita na cabeça dos torcedores na cabeça de quem gerencia o futebol para que a gente tenha... E falando sobre realmente esses casos de racismo no futebol sul-americano eu acho que a Argentina no geral tem um posicionamento muito difícil de entender sobre isso. A torcida do Boca pelo restante das torcidas argentinas também sofre muito preconceito no sentido de ser chamada de uma torcida de bolivianos que no caso seria rebaixando a classe social da torcida porque vem de um bairro um pouco mais pobre um pouco mais no sul da cidade que é uma região um pouco empobrecida e também porque é uma torcida que tem muitos imigrantes principalmente bolivianos por isso que é chamada dessa forma mas de toda a América Latina Venezuela de todo mundo todo lugar tem torcedor que simpatiza com o Boca e ainda assim é uma torcida que a gente vê tendo atos racistas contra torcedoras brasileiras então contra o Palmeiras na semifinal do Libertadores do ano passado contra o Corinthians em 2023 ou 22 eu não tenho certeza também acho que 22 e é uma torcida que ainda assim comete atos racistas e não tem essa consciência mesmo passando por isso no seu país você sabe explicar o porquê disso porque que lá eles tem essa conscientização tão diferente até uma falta de conscientização né sobre o assunto é no Brasil a gente tem 56% da população autodeclarada negra 56% da população fazem diversas ações né os diversos movimentos negros fazem as diversas entidades do movimento negro fazem diversas ações para conscientizar os brasileiros sobre racismo e aí a gente já teve diversos avanços no Brasil entre eles é uma lei né que torna o racismo um crime a previsão de punição no regulamento das competições de esportes esse debate na Argentina ele ainda é muito ainda está muito no começo a população argentina negra ela beira os 6% por mais que a gente olhe para a Argentina e considera negros a população argentina negra é 6% né e essa população conversando com uma menina negra que a gente fez uma interação ele não tem senso como a gente tem no Brasil né para a autodeclaração e ela diz que muitas vezes quando você consulta um argentino negro a primeira preocupação dele é se autoafirmar argentino porque para eles a violência muito maior é a da xenofobia então eu preciso que me reconheçam eu preciso que me reconheçam como argentino então o debate sobre raciocínio lá na Argentina por exemplo ele ainda está muito no começo não que isso seja desculpa não que a gente tenha que entender né tem que entender onde a gente está nesse lugar mas é só para a gente conseguir situar assim que o entendimento deles é muito diferente a preocupação com a xenofobia que é atacar o boca por ter bolivianos que é atacar a presença de imigrantes que estão na Argentina ela é muito maior a questão do racismo ela está ganhando corpo agora nas competições porque a Comebol se sentiu pressionada pela quantidade de denúncias feitas pelos brasileiros e aí aumenta uma ação da Comebol foi aumentar a multa de 30 mil dólares para 100 mil dólares uma tentativa de pensar que punição vai resolver do problema e aí no segundo passo perda de o estádio fechado na reincidência parte do estádio depois do estádio inteiro então são tentativas da Comebol para frear essa quantidade absurda de denúncias que a gente está vendo em competições sul-americanas de um outro lado a gente está vendo clubes sul-americanos reagindo a essas ações da Comebol não concordando com essas ações porque para eles não existe essa gravidez que existe aqui no Brasil sobre atos racistas então também é algo que a gente precisa estar atento para não virar uma guerra de narrativa e não virar uma guerra de brasileiros contra argentinos algo que a gente viu por exemplo na final da Libertadores na Praia do Rio de Janeiro onde torcedores brasileiros disseram que nós vamos lá bater nos racistas e aí considera racista todos os argentinos que estão ali a gente precisa ter esse cuidado a gente precisa ter cuidado para entender que o racista não é só o argentino não é só o italiano não é o espanhol o racista está aqui no Brasil circulando no nosso meio também afinal de contas em 2023 o observatório monitorou mais de 100 denúncias de racismo no futebol então a gente precisa ter esse cuidado e aí de novo uma pressão do governo brasileiro no governo argentino no governo paraguaio chileno enfim nos países sul-americanos para que esses governos também comecem a trabalhar ações contra o racismo elas não podem estar única e exclusivamente dentro do futebol porque daí elas vão acontecer do lado de fora do estado onde a Comebol não pode fazer nada porque é um torcedor na rua que fez um ato racista e aí não está dentro da jurisdição da Comebol e a gente vai dizer pô mas como assim não vai fazer nada mas dentro da lei da competição realmente não pode fazer nada então a gente precisa ter esse cuidado a gente precisa ter essa cobrança também aos governos às polícias né das polícias sul-americanas para que elas prendam esses torcedores que cometerem atos racistas do lado de fora do estado Marcelo você citou a parceria com a CBF né que vem desde 2022 essa parceria com o observatório queria que você falasse da importância dessa parceria mas especialmente com a presença do presidente Edinaldo Rodrigues né porque aí a CBF acaba mudando com o Edinaldo ali um pouco o olhar sobre questões sociais e aí não só a gente está falando da luta antirracista mas a gente está falando também com relação a assédio abuso e agora nos casos recentes do da condenação do Robinho né que ele cumpre pena no Brasil e também no caso do Daniel Alves muito se cobrava de posicionamento da CBF inclusive o Dorival Júnior falou aí a gente pode discutir se ele falou bem ou não mas enfim se pronunciou e a CBF fazendo questão depois de por trás mandar todas as ações que a entidade faz com palestras para as categorias de base também a parceria com o observatório então eu queria que você falasse também um pouquinho dessa mudança de olhar e de atenção da CBF é durante muito tempo as diversas entidades do movimento negro sempre falaram da importância da representatividade a importância de ter pessoas negras nos espaços de gestão e de poder e esse exemplo do Edinaldo é um exemplo daquilo que a gente fala e daquilo que a gente prevê que pode acontecer teve que ter o primeiro presidente declarado negro e nordestino dentro da CBF para que ela chamasse o observatório para entender o que a gente estava falando e o que a gente estava falando era denúncias de casos de racismo algo que para a entidade não era algo não é algo positivo de ler e de saber mas a gente sentou na mesa apresentou o trabalho apresentou os dados e a partir disso a CBF foi começar a pensar na criação por exemplo de um GT de trabalho que trata mas de homofobia LGBTfobia violência assédio então todas essas preocupações estão dentro desse comitê desse grupo de trabalho por isso que é tão importante por isso que a gente diz tão fala tanto da importância de ter pessoas negras nos espaços de gestão e de poder é importante as pessoas negras por exemplo da televisão para que a gente veja uma pessoa negra ali e que ela sirva de espelho para que outra pessoa também sonhe em chegar naquele lugar eu Marcelo Carvalho enquanto criança sou de ser como fulano de tal mas o fulano estava naquele lugar é difícil a gente pensar em estar no lugar quando a gente nunca viu uma pessoa negra então a importância da CBF na luta hoje se dá principalmente por ter um presidente de uma minoria que é o presidente atual da CBF e se dá também pela importância da entidade de se posicionar sobre o que a gente vem falando aqui e aí claro de novo falta esse letramento não só racial mas falar sobre diversidade inclusão violências para que quem fala em nome da entidade não cometa alguns erros por exemplo a gente precisa arriscar a palavra se a palavra se ela não pode estar presente numa fala se a pessoa acusada ela já teve todos os julgamentos possíveis já passou por todas as instâncias possíveis então não existe mais um se ela foi julgada e condenada não existe o se o se será que fez não existe mais isso ela está condenada pela justiça então é daí se dá a importância da gente falar a respeito do tema e se dá a importância de que alguém desses grupos minoritários façam parte da entidade para estar o tempo inteiro falando conversando instruindo para que esses erros não aconteçam mais e eu acho que essa mudança de posicionamento vem em geral na maior presença de pessoas que são mais sensíveis a esses temas então por exemplo agora a gente tem coisas que eram imagináveis seis anos atrás que são presidentes de clubes grandes abertamente homossexuais a Leila uma presidente mulher que é constantemente pedida na CBF principalmente depois dessa última dessa única passagem dela nos amistosos que ela inclusive abriu as portas para a CBF se posicionar sobre os casos do Dani Alves e do Robinho então eu acho que no geral além da presença do Edinaldo claro no geral são pessoas que a gente não imaginava que poderiam estar nesses lugares finalmente entrando nesses lugares e abrindo esses espaços para as coisas serem faladas a seleção feminina sempre fez protestos contra o assédio contra o racismo só que ela esteve na mão de homens brancos por muito tempo muito tempo então a própria seleção feminina tinha essa falta de ela não era tão levada como que eu posso dizer uma falta de atenção quando fazia esses protestos seleção feminina era até deixada um pouco de lado e aí foram coisas que recentemente felizmente vem sendo levadas com uma maior seriedade e até a presença da Leila porque o cargo entre aspas de chefe de delegação da seleção brasileira ele sempre existiu e diversos presidentes de clubes já fizeram parte desse cargo já foram chamados porque isso é normal na data FIFA cada data FIFA você tem um chefe de delegação que é um presidente de clube do Brasil só que a gente nunca olha para isso porque fica invisível porque ninguém lembra que isso acontece porque essas pessoas estão ali só para cumprir um protocolo e não falam nada mas a Leila fez valer o cargo de chefe da delegação ela mostrou para as pessoas que isso existe e que quem está ali não está ali só para fazer um papel e representatividade também é isso por exemplo um homem negro como chefe de delegação ele vai ouvir essa pergunta de alguém da imprensa porque voltamos àquela pergunta anterior quando a gente pensou na importância do papel da imprensa hoje em dia uma imprensa muito mais atenta a esses questionamentos também é uma imprensa que questiona como é ser uma mulher nesse cargo como é ser um homem negro nesse caso como é ser uma pessoa LGBT nesse caso e aí a gente vai ouvir a pessoa dizer o que é estar nesse lugar a gente está começando a ouvir mais o ser humano que está ali naquele lugar e deixar de entender que ele é uma máquina a gente está começando a ouvir atletas dizer falar sobre saúde mental e a gente está começando a entender que aquele atleta que está lá por mais que a gente queira que ele tenha um alto rendimento 100% das vezes a gente vai começar a entender que ele não é uma máquina e que ele tem os seus problemas pessoais as suas questões pessoais que de vez em quando não vão deixar ele render o suficiente e que ele precisa de auxílio de apoio de um psicólogo de uma psiquiatra então a gente está começando a entender que o futebol não é esse lugar quem sabe um dia a gente vai abandonar de fato a frase daquela frase que a gente ainda ouve que futebol é pra homem futebol não é pra homem nem dentro de campo nem fora de campo essa frase ela sabe essa frase o futebol é pra macho ela existiu no futebol ela precisa ser abandonada mas abandonada de fato de fato e a gente precisa discutir quando o observatório nasce como eu disse ele nasceu com o objetivo da gente monitorar casos de racismo hoje a gente conseguiu dar um avanço muito importante nesse debate que é falar da falta de pessoas negras dentro desse espaço do futebol a gente não tem treinadores negros no final de semana agora a gente fez um levantamento assim né com o auxílio dos seguidores a gente tá tendo finais de campeonatos estaduais em quase todos os estados do Brasil no levantamento que a gente fez dos times que estão nas finais são 7 treinadores negros se a gente fizer uma conta simples assim se a gente tem 27 estados seriam 27 finais 27 vezes 2 sabe seriam por baixo 50 clubes envolvidos em finais tem campeonatos que não estão nas finais mas como por baixo em 50 clubes 7 treinadores negros a representatividade é muito baixa mas também não pode a gente ficar aqui dizendo que não tem treinador negro sem ação então ano passado a gente fez junto com a CBF e uma empresa que eu não vou falar o nome aqui né por questões comerciais mas ela apoiou que a gente levasse para dentro do curso de treinadores da CBF 6 profissionais negros para se qualificarem para estarem qualificados para o mercado de trabalho para que a gente não ouça mais aquela frase que diz ah eu não tenho um profissional negro porque eu não achei nenhum qualificado então a gente também tem que pensar no que a gente pode fazer para qualificar essas pessoas para elas estarem nesse lugar e também cabe uma ressalva né não que não tenha sempre existiu profissionais negros qualificados para estar nesse lugar agora o racismo não deixa que esses profissionais continuem nesses lugares Marcelo Carvalho idealizador e diretor executivo do observatório da discriminação racial no futebol conversou com a gente aqui hoje no área delas Marcelo muito obrigada pela sua presença pelo nosso papo as portas do área delas estão sempre abertas para você obrigado eu acho sempre importante sempre digo né infelizmente a gente está aqui falando de racismo mas felizmente a gente está falando e ocupando cada vez mais lugares para que a gente consiga falar de racismo e para que as pessoas entendam que racismo não é só o insulto e o xingamento existe tantos outros fatores que também as pessoas precisam entender que é racismo e a gente precisa lutar para que isso acabe porque a gente precisa entender que o xingamento a uma pessoa negra no estádio de futebol ela não é um simples xingamento ela tem um reflexo muito grande que está por exemplo no genocídio de jovens negros a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil então a gente precisa entender os reflexos do racismo para que a gente de fato lute contra ele e aqui fica o convite para que as pessoas conheçam o trabalho do observatório acessem o site do observatório nos ajude a manter esse trabalho entre no site compre a camisa vistam a camisa a camisa do torcedor antirracista e levem para os estádios de futebol essa mensagem obrigado pelo espaço valeu valeu até a próxima valeu Aline valeu Marcelo por aceitar o nosso convite muito obrigada você que acompanhou até aqui esse ótimo episódio do Era Delas a gente volta na semana que vem aqui no canal do Denilson Show você já sabe se inscreva no canal ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal do Denilson Show até a próxima tchau